Enquanto em Cabul, multidões desesperadas fazem tudo para deixar o Afeganistão de novo tomado pelos talibãs, a comunidade internacional vê com preocupação o futuro do país. O regresso dos radicais islâmicos ao controlo do Afeganistão acontece depois da retirada das tropas estrangeiras. António Guterres, secretário-geral da ONU, promete não esquecer os afegãos. Peço o fim de acta da violência e que os direitos de todos os afegãos sejam respeitados e que o Afeganistão respeite todos os acordos internacionais. Os próximos dias são essenciais. O mundo está a existir. Não podemos e não vamos abandonar o povo do Afeganistão. São agora muitos os medos da comunidade internacional à questão das liberdades dos afegãos, em particular das mulheres. Há também o medo de que o Afeganistão se volte a transformar num ninho do terrorismo da Al-Qaeda. A chanceler alemã, Angela Merkel, acredita que isso não vai voltar a acontecer. Diz que é um dado adquirido que a Al-Qaeda já não pode lançar ataques a partir do Afeganistão, como fez no 11 de setembro de 2001. Mas nem tudo o que se seguiu a essa data teve sucesso, ou foi conseguido da forma que o Ocidente esperava. Tanto a Alemanha como a França enviaram aviões para a região com o objetivo de repatriar nacionais, mas também afegãos, que colaboraram com a Europa e as respectivas famílias a quem foram dados vistos. Emmanuel Macron promete reagir. O Afeganistão não pode voltar a ser o santuário do terrorismo que já foi. A destabilização do Afeganistão pode trazer fluxos migratórios irregulares para a Europa. Juntamente com a Alemanha e outros países europeus, vamos dar uma resposta robusta, coordenada e unida. A França suspendeu há quatro meses a deportação de migrantes afegãos e a Alemanha voltou atrás na decisão de continuar a expulsar migrantes a quem foi negado o asilo.